E a Laurence Tanulo Fulangné, primeiro vice-presidente de Comissão Executiva de Timor-Leste, empresa pública, participa e a cerimônia e inauguração do sistema BEMOS e a aldeia Hato-Sau, Socorro Raiquique, posto administrativo, mau vice, município Ainaro. Ia intervenção primeiro vice-presidente de Comissão Executiva BTLEP agradece a parceiro CVTLE no parceiro Sira-Selo e apoiar o governo que canaliza em comunidade Sira e a área rural, tambem executivo que suba autoridade local com comunidade Sira atutou matan com facilidade Sira no cuidado com os BEMATAN. Ia município Ainaro Né, ita ia parceiro Ida-NB maka taumatamba Ia B, Ia área rural, Sira, Ida maka plan internasional. Apoio-se CVTLE, Itani maluxirosi inmersicov, Sira, Ia área com a abandona climática, desastres Sira-NB acontece italianian, que é internacional, Sira e a programa Ida com a ravea bafeto, boa saúde e educação, Sira e a Itani, Ia município Ainaro. Muito obrigado, senhoras e senhores. O governo ou o parceiro será Labele ou em inaugura Fulano nem mais É lá dentro do monumento O tanque não é sulante fará e lara O cano não é haloteuma Abai e tijena E ainda é triste e boa peita Isso é ato Facilidade não é Governo ou o parceiro será Cuidado para Governo não é melhor E ainda não é mais Então, agora a gente vai A gente vai ver o site Parabéns para a Aldeia Atoçal O suco horário O rio O primeiro vice-presidente da comissão executiva o PTLiP nos aprecia novo parabéns para o Grupo Manesa Facilidade, que é um fundo rastro que prepara para a manutenção do sistema referente no uso da comunidade Sina que contribui para o sistema que instala uma e a Sina em aldeia. O sistema referente funciona na FATEM mas o PTLiP na FATEM pronto que apoia o Eira Precisa. Representante do Gabinete do Ministério de Obras Públicas tem o Ministério e a Política que acelera o processo do desenvolvimento de Lio Rússi BEMOS. Também tem a FATEM pronto que apoia o parceiro Sina onde desenvolve o setor BEMOS. O programa ainda é Política Rússi, Ministro das Obras Públicas, Lio Serviço Amuto com o PTL e a Sina acelera o processo do desenvolvimento de Lio Lio Rússi BEMOS. Mais bem, o Gabinete do Ministério das Obras Públicas não serviu muito com o PTL mais bem, o HOMOS IPG e carrega o programa de Línea se ane-se 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 arreia reitito carrega quando IPG lê no reta também depois a perfuração se entrega para o PTL e a Sina acelera o canal e também o programa de Línea proposta Nébema que o Gabinete do Ministro das Obras Públicas Nébema que o Nébema que o Nébema Kig que lê facilita alais e lê serviços diag e também deném que programas ele se continua e o Nébema Nébema que o Nébema que o Nébema que o Nébema para o programa CBTN, mas também quando continuamos a fazer eleva-se fornecer o BEMOS para a comunidade. E a fazer isso, o presidente interino CBTL agradece para o gabinete MOP no BTL-IP e apoia o MAKAS para canalizar o BEMOS, mas e a fazer isso, não parte de resílio e apoio, tanto apoio e parte de funções no técnico durante o processo de canalização do sistema B, Torre Mata. Hora de público, o PTL-IP e o PTL-IP e o apoio para ajudar o MAKAS para o trabalho e o serviço alcança o objetivo da comunidade do grupo de Nemea. Aqui nos comentários podemos ajudar os fundos do grupo de Nemea. 9.894,25 centavos. No nosso fundo, nosso trabalho é 2.514,15 centavos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Secretaria Ajunta Município Ainaro agradece-se bastante esforço durante o Serviço Hamutu com o Governo no Parseiro Sira, onde canaliza o nome da comunidade Sira e a Aldeia Hatusau, Suku Horaiki. Secretaria Ajunta Município Ainaro aprecia também o nome da comunidade Sira, onde o nome da comunidade Sira é preocupação durante o nome da comunidade Sira e o cuidado do nome do uso no tempo. Preto segurança PNTLMOS recomenda como liderança comunitaria na comunidade Sira até usaringuishamos aquele nome da comunidade Sira e como se executamos os fal校. Nós temos o problema queございます e um problema que acontece como comunidade Sira até o tempo no ano do processo de comunidade Sira e como alguns problemas devemos usar consciência e lembranhas a gente também. Enquanto o sistema BEMOSne beneficia de uma cairnha das nulorescensia com a total população atos ruas e nulorescensia na Bema Kela e Aldeia Hata Saud, Suku Horaikic, Município Ainaro. Entidades Sireneve participam em ceremonia inauguração BEMOS, Maihusi Mop, BTLIP Nacional no Município Ainaro, Anas IP, CVTL RASIC, Plan Internacional, Mercy Corps, Cere Internacional, Autoridade Municipio Ainaro, Parte Segurança Peniteli, Liderança Comunitária Suku no Aldeia, Comunidade no Convidado Sireselo.